Olha só, o Lua Santana não está fraco não, nós mostramos aqui que ele está prestes a lançar o clipe da música Morena, vocês lembram né? E na gravação desse clipe surgiram boatos que ele teve uma fera aí com a Marília Barulixo, vocês lembram, a gente mostrou aqui? Marília ou Natália? Natália, desculpe, a Natália, o baiano tá longe, a Natália. Bom, essa foto aí gente, é a da atriz principal do clipe, mas vocês acham que parou por aí? Que nada gente, pra divulgar o clipe, o Lua Santana acaba de divulgar um vídeo e sabe o que ele fez gente? Ele deu um baita beijo na youtuber JK. Olha o vídeo, tem um beijo aí. Tem sim, pode mostrar. Você roubou um colar de 2 milhões de reais. Eu queria chamar sua atenção. Pelo amor de Deus, já tem tantas outras maneiras de chamar minha atenção. Você não percebeu quantas maneiras eu tentei, eu pintei meu cabelo, Lua, eu fiz tudo e você escolheu outra morena. Pro clipe, você fez tudo isso pra ser a morena do clipe? Fiz. O clipe tá gravado já, o clipe lança sexta-feira, meio-dia. Tem a morena do clipe, que é a Natália. E tem a morena da minha vida. Você sabe quem é a morena da minha vida? É você. Eita, e aí, o que ele precisa achar? O que você achou, Judi? O beijo mais falso, trapeões que iam beijando meu travesseiro em casa. É divulgação, né, gente? Beijo pra divulgar o clipe. Vários influenciadores. Pra fazer divulgação, vale beijar? Beijo na boca? Beijou, pois beijou. Beijou, 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 beijou. Tá lá, beijando a JK. Ah, você não gosta, hein? Continua como gostou. Vamos lançar o clipe quando? Hoje? Vai ser hoje o lançamento desse clipe, né? Não sei. 21 horas, né, Judite? Se tudo der certo, a gente mostra pra vocês amanhã. Pra fazer divulgação, vale até dar beijo. Vem cá, mas eu não tenho nada pra divulgar. Agora, Judite, ó, você veio de morena por quê? Por que, sabe? Porque eu queria que você me arrumasse o contato do Luan. Vai que dá tempo de eu fazer o finalzinho do clipe.